Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Hélder Amaral. Sr. Deputado, Hélder Amaral trouxe-nos hoje aqui o problema dos custos de contexto e das exportações, aparentemente aquilo a que o Governo está a responder. Relativamente às exportações, será melhor esperarmos algum tempo face ao plano inclinado em que elas se encontram desde há três trimestres. Vamos ver o que é que vai acontecer. Os Srs. falam em redução dos custos de contexto, Sr. Deputado, e eu julgo que há aqui alguma falta de despudor político, no mínimo, para falarem nisso. Ou o Sr. Deputado Hélder Amaral acha que o IVA a 23% na restauração é uma redução do custo de contexto? Acha que a política fiscal para as pequenas empresas é aquela que os Srs. defendiam enquanto eram oposição? Acham que as políticas dos custos e elevadíssimos custos da energia que continuam na eletricidade, nos combustíveis, no gás natural, eram aquilo que vocês defendiam para a energia? Acham que em matéria de crédito ou a fraude do chamado IVA de caixa é a redução dos custos de contexto em Portugal? Mas falemos, por exemplo, de uma forma estrutural que o Sr. Deputado falou e ainda ontem, a lei da concorrência, a alteração da lei da concorrência, e ainda ontem o Sr. Deputado pôde ouvir o Presidente da Autoridade da Concorrência que consegue dizer esta coisa contraditória, dizer que é uma boa lei e, simultaneamente, dizer que esta lei não vai impedir a continuação do abuso de posições económicas dominantes coletivas, o abuso de dependência económica que afeta milhares de empresas nestes países, como tive a oportunidade de referir, e a existência do dumping com a importação de produtos a baixo preço de outros países da comunidade, inundando o mercado e liquidando a produção nacional, como está a acontecer no setor do leito. Sr. Deputado, o Sr. Deputado falou muito deste problema dos custos de contexto, e eu gostaria de lhe fazer uma pergunta muito simples, ligada com a legislação do vosso Governo, nomeadamente os Decretos-Leis 197 e 199 de 2012, sobre faturação de compras para empresas e trabalhadores. E vou-lhe ler aquilo que uma Associação de Pequenos Empresários recentemente nos enviou, mas podia ler-lhe, não preciso lhe ler, porque o Sr. Deputado acabou de receber, certamente, das empresas do setor têxtil uma carta exatamente nas mesmas direções. Os problemas dos microempresários e os trabalhadores independentes, estejam eles no regime simplificado, ou tendo mesmo a contabilidade organizada, são um desastre com o sistema de faturação que o Governo pretende implementar. Se os agentes abertos ao público não puderem emitir os talões normais a partir de máquinas registradoras existentes, vão ter que comprar sistemas que rondam no mínimo 1.600 euros. Uma mercearia que fatura 15 mil euros ao ano, o que vai fazer? Quem comprou uma caixa registradora e ainda está a suportar o seu custo ou a amortizá-la, o que vai fazer? Novos investimentos? Quem tem software vai ter que atualizar custos. Quem tem livros de vendas a dinheiro, manuais e faturas, vai ter que ter livros novos, com novos custos que podem custar 200 a 500 euros. O mesmo se passa com a guia de remessas manuais. Mas, quem tem remessas de faturas manuais vai ter que introduzi-las no portal das finanças, uma por uma manualmente, o que implica ter um computador ou acesso a ele, sabermos sair num computador. Por exemplo, imaginemos uma peixeira de 40 anos, de venda ambulante, senhor deputado, que está isentativa por não vender mais de 10 mil euros com o livro de vendas a dinheiro. Alguém imagina como é que esta trabalhadora vai proceder? O que vai acontecer ou então vamos ter a caça às multas? Num contexto económico de profunda crise, o que o senhor está a propor é o afundamento, o novo afundamento de milhares de micro e pequenas e médias empresas portuguesas com este sistema. É isto a redução do custo do contexto, senhor deputado. Era isso que lhe gostaria que o senhor me respondesse.